Se hoje acabasse a água na terra, a vida humana seria extinta. A necessidade de ter água para fazer alimentação, para fazer irrigação, no caso das frutas, das verduras, para hidratar o nosso corpo, para fazer o transporte dos nutrientes através das células no corpo humano, para fazer a manutenção da estrutura das plantas, das árvores. Sem os rios, sem os igarapés não haveria vida aquática, logo não teria vida humana. A água é essencial para o funcionamento do corpo humano. Quem nunca tomou um copo gelado com água em um dia de calor ou até mesmo se divertiu tomando um banho de chuva? Esse líquido está presente no nosso dia a dia, mas aí fica o questionamento. Você sabe qual é a real função da água para os seres humanos e para o meio ambiente? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Paula e eu sou jovem. O jornalista, ó, eu acho que a água serve para a gente sobreviver, né? Para a gente ficar bem, hidratado, tomar banho, ficar cheirosinho. Acho que é mais para o nosso dia a dia mesmo, cotidiano, ela é essencial para a nossa vida. A gente tem que beber mais água, hein? Já bebi água hoje? A água serve para hidratar e levar só as minerais de oxigênio para as células do corpo humano. E a gente utiliza as mais diversas formas também. A gente utiliza para comer, para beber, para tomar banho, essas coisas, sabe? É isso, gente. Valeu. A água serve principalmente para hidratar o nosso corpo, né? Para manter vivo o nosso organismo. 70% do nosso corpo é feito de água. Então, a gente precisa realizar sempre essa hidratação e ter o transporte das células através da água, né? Então, ela é de suma importância para a vida humana. Ela é de suma importância para a alimentação também, porque através dela existe a agricultura, que é onde há irrigação, e para a higiene pessoal. Por que higiene pessoal? A gente precisa lavar as mãos, lavar o nosso corpo, escovar os dentes, lavar a nossa casa, lavar a nossa roupa. Então, tudo isso provém da água. Além da existência da vida aquática, né? Ela também serve como meios de transporte. As plantas precisam da água para se desenvolver. Nós, seres humanos, precisamos dela para nos manter hidratados. Toda essa conversa já está começando a dar sede, né? Mas antes eu quero que você me responda uma coisa. Você sabe de onde vem a água? A água está nos patrimônios índicos mais ricos da terra, onde circulam 12% da água doce de todo o mundo. Ela é um poço, do poço joga para cada casa. Não falta água, graças a Deus. Mas a realidade aqui no Marã, a minha realidade é muito diferente da realidade de uma pessoa que mora em um bairro mais longe do que o meu. Por exemplo, que eles têm que ir na água ou num rio para poder pegar a água dali, para poder fazer todos os seus afazeres, que eles têm que fazer amanhã, para mais de um ser humano. Beber, comer, tomar banho. Enfim, a realidade é muito mais difícil aqui. Então, galera, eu não sei muito bem de onde vem a água, não. Acho que vem, ela é promelhente das chuvas, a gente consome a água dos rios e dos mares, e a gente usa para o nosso dia a dia, para tudo, né? E a gente tem que saber cuidar disso. Acho que é de lá que vem. É daí mesmo? A água, ela provém dos rios, dos igarapés e dos lagos, né? E ela pode ter N formas. Ou em forma de transpiração, através das árvores, ou através de chuva, que seria precipitação, ou através das nuvens, que seria condensação. Essa água chega nas nossas casas pela seguinte situação. Ela é captada nos mananciais. Depois dos mananciais, ela vai a uma situação de tratamento, onde é verificado os seus parâmetros para consumo. De lá, através de tubulações, ela chega nas nossas residências. De acordo com o Instituto Trata Brasil, o Amazonas é o segundo estado do país que mais perde água tratada em sua distribuição. A cada 6,3 milhões de litros captados, 40% acaba se perdendo, devido a ligações irregulares e o uso indevido. O Consciência Limpa de hoje está totalmente hidratado para fazer um alerta. É preciso economizar água. E tem gente que já está fazendo a sua parte. Nosso repórter Juliano Santiago foi atrás de pessoas que estão fazendo a diferença. Confira. Conta de água na mão, verificação da tarifa, essa é a rotina mensal da Dona Ivone, moradora há anos do bairro de Cachoeirinha. A Dona Ivone foi uma das primeiras moradoras do bairro a serem atendida pela equipe do Vem Com A Gente, projeto realizado pela concessionária Águas de Manaus, que até o final de 2019, já atendeu cerca de 460 mil pessoas somente na capital do Amazonas. Quando nós realizamos a abordagem à família, processo de regularização, nós damos todas as dicas de economia. A partir do momento quando vai lavar uma louça, a partir do momento do banho, quando vai fazer a higienização do imóvel, também tudo é importante. Verificar se não tem vazamento, seja ele invisível ou não, isso tudo é importante. Não somente ficar muitas vezes com essa informação com a mãe ou com o pai, mas principalmente fazer com que todas as pessoas da família entendam a importância de fazer essa economia. Mas isso não se resume somente ao Vem Com A Gente. Todas as nossas abordagens, todos os nossos atendimentos, através de todos os programas, palestras que nós realizamos, que a Águas de Manaus realiza, nós também abordamos a economia de água. Muitas vezes é necessário ter um comprovante de residência, ter uma situação regularizada, uma ligação, o hidrômetro instalado, o consumo consciente, o controle desse consumo. Então, tudo isso, todo esse processo de regularização, ele contribui dessa forma. Então, a receptividade tem sido bem positiva. A partir do momento que o Grupo EG assumiu a Águas de Manaus, observou-se a necessidade de fazer um processo de varredura. Isso significa regularizar todas as ligações, cadastro, quem tem débito, extensão de rede, regularizar todo o processo de abastecimento daquela área. Então, o projeto veio com esse objetivo de sanar os problemas em algumas comunidades, de palafitas, hip-rap, locais de igarapés. Então, nós viemos com esse objetivo de regularização. A partir do momento que nós entramos numa área, nós fazemos todo o processo de cadastro, identificando a quantidade de moradores, identificando qual a situação socioeconômica daquela família, identificando o que é necessário para realizar em relação à instalação de hidrômetro, negociações, tanto que nós instalamos também uma equipe de atendimento no local. Em cada local que a equipe do Vem Com a Gente entra, nós também temos uma equipe de atendimento acompanhando todo o processo. Então, todos os serviços podem ser realizados a partir da solicitação do cliente com aquela equipe. E a região norte é, sim, um dos lugares que mais estragam água potável no país. Mas aqui na casa da dona Ivone, as coisas estão diferentes, né, dona Ivone? Estão, sim. É, você estava me contando aqui que você aprendeu a lavar a louça da forma correta. Então, explica para quem está em casa como fazer. Você pega, você abre a torneira, molha a louça toda, junto. Eu primeiro junto, como você está vendo aqui, junto. Aí eu ensabolo todinho, depois eu abro, enxago, aí fecho a torneira. Então, desperdício aqui não acontece mais? Não acontece mais. Vamos lavar assim, copo por copo. Junto a três, quatro pratos. E só depois, eu abro tudo de uma vez só. Entra no banheiro, bora, abre o suveiro, quando não, a minha filha. Se esmolha, se esaboa, fecha. Depois abre, se enxagoa. É assim, a lei daqui é essa aqui. Porque, meu irmão, tem gente aí chorando que a conta está lá em cima. Economizar água já virou rotina por aqui. E a partir de agora, água em abundância, só para a saúde da dona Ivone. E o Consciência Limpa desta semana está te dando os dicas de economia de água que você aí de casa também pode fazer. A gente veio aqui para o bairro de Cidade Nova conhecer uma família que já está fazendo a diferença. Então, a gente vai entrar aqui, conhecer eles, e eles vão explicar para a gente o que eles já estão fazendo de diferente que você aí de casa já pode fazer. Dona Kátia. Oi, Dona Kátia. Juliano do Consciência Limpa, tudo bom? Então, a dona Kátia me falou por telefone que ela já está fazendo a diferença, ela está colocando balde. Depois a gente vai já lá atrás para saber um pouco mais sobre o que ela está fazendo que você aí de casa pode fazer. Não é, dona Kátia? Sim, Juliano. Já há um tempinho a gente já vem fazendo, tendo essa consciência dessa economia e na redução dos custos também. E o programa de hoje, como você sabe, está falando sobre a economia de água e é uma coisa que é preciso ter na mente. As pessoas precisam ir de casa. Então, por isso, a gente vai falar dicas que a senhora vai dar de que pessoas que estão assistindo possam colocar em prática. Não é, dona Kátia? Isso mesmo, Ju. Espero ajudar algumas pessoas a ter essa mesma consciência. Perfeito, então, bora lá conhecer? Foi uma ideia do meu marido. Ele é muito preocupado com essa questão da água e da economia, né? E da redução dos custos também, né? Para a gente, a preocupação também é reduzir os custos. E aí, juntando a questão dessa economia de água, porque a gente sabe que precisa economizar, ele teve essa ideia de... guardar a água da chuva para a gente fazer aquelas tarefas de casas que usam mais água. Por exemplo, lavar a garagem, lavar uma roupa de casa, os panos de chão, tudo é feito com essa água. A nossa conta de água, ela é bem alta se a gente não fizesse economia. Por exemplo, a minha conta de água, em média, ela é entre 36 e 46 reais. Agora, né? Porque antes, ela dava um valor de mais ou menos cento e cinquenta, cento e setenta reais, uma coisa assim, entendeu? Então, assim, reduziu muito. Menos, um terço, né? Desse valor é a minha conta de água hoje. Porque o nosso pátio é muito grande, os carros, a gente precisa lavar os carros, tudo é feito com essa água. Então, a minha economia é muito grande, Entre 46 e 36 reais, né? Ficou bem bacana agora. Você vê aí, são dois barris, né? A água da chuva, ela vai cair aí de qualquer jeito e aí a gente apara essa água e faz a utilização nessas tarefas. Então, é uma coisa fácil, eu recomendo sim. E assim, a nossa ideia também é fazer do outro lado, né? Da casa também, para parar, para economizar ainda mais. E há quanto tempo que a senhora pratica já esse uso consciente de água, né? Ah, Ju, já há muitos anos. Eu acredito que a gente tem esse hábito mais de 10 anos. A gente já economiza água, assim, para essas tarefas externas, né? Como eu te falei. E é interessante que conforme os anos vão passando, né? Vai entrando gente na família e aí as próximas gerações vão aprendendo o consumo consciente. Como é que é isso? Ah, isso é verdade, né? Eu que acabei de ser vovó agora, Ju, já quero também incutir isso na minha netinha, né? Que a Ayra seja uma pessoa de consciência, né? E trabalhe essa questão. Até por uma questão mesmo de preservar, né? O meio ambiente, guardar, né? Para que as futuras gerações possam ter qualidade de vida, né? É o que a gente busca. Beleza. Então, vamos andando lá para a senhora me mostrar onde é que a senhora guarda essa água, como é que funciona? Para quem está em casa entender o que a senhora faz para economizar água. Ah, assim, é uma questão bem simples, mas eficaz, né? Eu acredito que tenha um resultado muito grande, né? Para nossas tarefas do dia a dia. Eu vou te mostrar onde é que a gente armazena essa água. Nós temos aqui dois recipientes, né? Dois, a gente chama aqui de camburão, né? Dois camburões. E a água da chuva vai chover naturalmente e ela vai cair aqui e vai guardar. Como você está vendo, choveu bastante esses dias, né? Eles estão cheios. E nós usamos aqui para nossas tarefas externas. Aqui fora, né? Como a gente já conversou, a gente lava os carros, lava o pátio. Como você pode ver, o pátio é bem grande, então a nossa economia é grande também. Então, interessante ver que é algo simples, muito simples mesmo. É colocar um balde, um camburão, perto de um telhado e esperar a água da chuva cair. Sim, é isso mesmo, João. É uma coisa simples, mas é um hábito, né? Que nós temos para economizar. Isso nos causa também uma redução de custo na nossa economia mensal, né? Nosso custo mensal é reduzido porque com essa economia aqui a gente deixa de usar a água que é taxada, né? Que é da rua para a gente e aí a gente economiza bastante. É um hábito que eu acho que todo mundo deveria fazer, deveria ter oportunidade de fazer que eu acho que a redução vai acontecer. Você aí de casa quer aprender, faça como a dona Kátia. Coloque um balde de água aí, coloque um camburão, o que você tiver e economize a água, economize, ajude o planeta e também no seu bolso. Cuidar da água é um dever de todos nós. Mande para a gente medidas que você utiliza para ajudar o planeta. No programa de hoje, a estudante Débora Avilar vai mostrar para a gente o que ela faz para ajudar o meio ambiente. Olá, galera do Consciência Nipa. Eu sou Débora Valle do curso de produção publicitária lá do IFAM. E essa aqui, ó, é a minha maneira de ajudar com o planeta, usando as garrafinhas de água, os copos, né, para ajudar o planeta. Obrigada. Muito bacana, né? Eu já aprendi com a Débora e adotei a minha garrafinha. Adote você também uma garrafinha, um copo e ajude na diminuição de plástico no planeta. E lembrando que se você também tiver uma ideia simples e prática, você pode compartilhar com a equipe do programa mandando um vídeo para o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Agora, a nossa especialista em meio ambiente vai dar alguns passos práticos que você aí de casa pode aplicar no dia a dia. Existem várias maneiras de se economizar água na nossa residência de uma maneira prática. Por exemplo, captando água do nosso banho para utilizar como descarga de vaso sanitário. Outra opção seria a lavagem da nossa garagem ser realizada através da água utilizada na lavadora, na máquina de lavar. A água que sai dessa máquina de lavar pode ser utilizada para lavagem de pátios, estacionamentos, a área de lazer da nossa residência. Outra situação é verificar vazamentos no banheiro, na cozinha, trocar registro dessas encanações para não trazer problemas futuros. Além de economizar água, economizará também na conta de consumo no fim do mês. Outras dicas que podem ser adotadas para economizar o consumo de água é ao se ensabuar, fechar o chuveiro, ao escovar os dentes, fechar as torneiras, acumular roupas para lavar somente uma vez a semana. E a outra opção seria comprar redutores de vazão para colocar na torneira. ele custa em média R$ 1 ou R$ 2 e é uma borracha que é colocada dentro desse pino da torneira. A internet tem sido uma grande aliada nessa economia e hoje em dia os usuários de smartphones podem ter acesso a diversas ferramentas sustentáveis. É o caso do aplicativo Banho Rápido, que pode ser bastante eficiente para diminuir o consumo de água. O recurso conta o tempo de cada atividade no banho e no final é mostrado quanto de água lhe foi poupado. No Consciência Limpa de hoje você está vendo que a água é essencial para o ser humano e o meio ambiente. Agora imagina viver em um futuro distópico onde o planeta se tornou um deserto e a água é um recurso que já quase não existe mais. Ficou pensativo? Então fica ligado na dica de hoje do Play Consciente. Vocês sentirão muito a falta de água no planeta. Assim aparece Immortan Joy, o principal vilão do filme Mad Max. O diretor George Miller leva o público à reflexão. E se a... você aprendeu dicas práticas de como economizar água no dia a dia. Aproveite esse conhecimento e compartilhe essas ideias com a sua comunidade. Quem sabe assim de pouco em pouco a gente constrói um futuro melhor com a consciência limpa. Um abraço e até semana que vem. E aí a gente precisa de compaíters